Tá filmando? Tô filmando Pega o mouse, filha Tem aqui, ó O que o Max falou que ficou mudo, tem escrito ali no teclado Ah é, você falou Opa Isso menino, na tela? Aperta aí, não faço Dá um oi aqui filha Aqui filha, oi Tô trabalhando, fala Uuuu Agora ali, vim cá Tchau